E aí pessoal, beleza? Bem-vindos aí a mais um vídeo da Família Verli. No vídeo de hoje aí vamos terminar a colocação do porcelanato aí sobre a bancada e a entradinha do fogão campeiro. E acompanhe no vídeo aí como é que vai ficar. Já peço que deixem o seu like e se inscrevam no canal. E acompanhe os vídeos aí do canal da Família Verli. E aí eu estou mostrando como é que ficou o espaçamento. Aí são espaçadores de 1mm que eu coloquei aí. Posteriormente aí eu vou cortar de forma uniforme a parte frontal aí do porcelanato e alinhar a frente aí num corte de 45 graus. Aí ainda está secando a cuba. Ela ficou apenas sobre a argamassa aí, a semente cola aí no vídeo anterior. Eu mostrei como é que eu fixei ela. Eu tive que colocar essas madeirinhas aí pra conseguir puxar o máximo possível ela pra cima aí. E assim conseguir alinhar a parte superior dela aí com a face do porcelanato. Primeiramente eu coloquei essa aí que está a cuba. E depois na sequência eu fui colocando ao redor aí pra conseguir ter o máximo alinhamento. Acompanhe no vídeo aí como é que vai ficar. Bom pessoal, já coloquei pedra aqui também aqui na beirada, na beira da entrada aqui do fogão a lenha. Aqui em cima, dá uma olhada aí como é que ficou. Eu já comecei a cortar a beiradinha aqui. Eu deixei um centímetro e meio aqui pra mim poder colar a frente aqui em 45 graus. Um centímetro é a grossura da pedra e mais meio centímetro de massa, né? Aí eu estou cortando tudo aqui primeiro. Aqui está marcado. E aqui eu vou deixar assim faceado. Depois eu dou um acabamento aqui. Tem um quebradinho ali embaixo pra resolver também. E por último vai essa pedra aqui que vai ter que encaixar aqui no cantinho. E aqui também vai ser faceado que nem essa aqui. Que daí só a borda aqui da pia mesmo. Que vai ter o 45 aqui, né? Dá uma diferenciada daí. Vai ficar um espelho depois de pronto aqui esse porcelanato. E aí 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 Bom pessoal Já preparei as peças aqui Tudo no 45 aqui Cortadinho Cortadinho assim Tudo no 45 Pra encaixar bem o cantinho Aí fica mais ou menos assim Fica só um cantinho aí pra passar a massa plástica Só uma frestinha aí Uns 2 milímetros mais ou menos Pra dar um arremate depois e lixar Aí vai parecer uma pedra só isso aqui Vai parecer um bloco único O 45 já tem vídeo aí no canal Acredito que Que eu fazendo isso aqui Mas é bem simples Eu posiciono a pedra assim Deixa eu botar aqui em cima Posiciono a pedra assim Uma beiradinha pra fora E vou puxando as milhadeiras daí Venho cortando de lá pra cá no caso né Venho puxando assim Tentando aproximar o máximo possível aqui Do esmalte aqui superior Sem lascar né Usando aquele disco da Dewalt aí Que eu mostrei no vídeo anterior Tem que ter um disco apropriado né Um disco pra porcelanato E como esse aqui é bem grosso Ele tem 10 milímetros aí de espessura Dá bem certo pra fazer o 45 aí ó Aí aqui essa peça eu fiz assim Vai ficar assim Vai ficar só a frente aqui em 45 né E aqui vai acompanhar a lateral aqui do Do murinho da 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 bancada E aqui vai ornar Vai ficar uma coisa só Agora vou começar por essa pedra aqui E vou colando as próximas aí Deixar tudo certinho aqui com o esquadro né Botar o esquadro aí Deixar bem alinhadinho E prender com fita durex aí Até secar aí Em algumas horas já tá seco a argamassa né Aí já dá pra remover O único detalhezinho Que vai ficar pra depois É fazer esse cantinho aqui Que aqui Dessa coluna redonda aqui Ficou esse detalhezinho Pra fazer aqui Daí fica um Um triângulozinho Pra gente colar depois aí Mas vai ser só no No final mesmo aí Então agora eu vou colar aí Depois mostro aí Como é que vai ficar Bom pessoal Coloquei a primeira peça aqui Aí as posteriores Vão seguindo o ângulo aqui dela Depois a gente preenche aqui Com massa plástica Qualquer frestinha que fica Aqui na hora de rejuntar Aí vai passando uma fita durex Aqui pra segurar Aqui foram três fitas Nessa peça De 80 centímetros Aí só ir seguindo Então pessoal Tá pronto aí Nossa bancada de porcelana Porcelanato Todo revestido aqui Só aguardando Pela hora de rejuntar Agora vamos ter que rejuntar Com a nossa massa plástica A massa plástica Que eu comprei É essa aqui É cola plástica Na verdade Mas serve pra dar acabamento Em porcelanato Aí mármore Granito Vem com catalisador Tudo E o silicone branco Misturado Aí vamos ver Que vai dar isso aí Pra atingir a cor branca Aí quase branca Que a gente quer Que isso aqui é cinza Cinza bem clarinho Mas só misturando Com o silicone Aí A gente vai adquirir A cor branca Que precisa aqui Ver como é que ficou Aí os detalhes Assim fica aqui Os cantinhos Antes de De rejuntar Esse alinhamento Que a gente obteve Aqui Da bancada Deu uma boa regularizada Aqui com Com a porcelanato Aqui Que a bancada De concreto Não fica a 100% Mas fica quase imperceptível Qualquer defeito Na hora do acabamento Já aproveitei aqui Passei A argamassa aqui Que tinha bastante Aqui eu vou ter que Deixar um jeito De deixar quadrado Pelo menos Essa frente aqui E aqui também Já peguei Com a própria argamassa Deu um acabamento Aqui Depois tem que lixar Claramente Aqui ficou bem lisinho A parte frontal Da nossa Fogão campeira Vai ficar Uma cozinha Campeira de luxo Aí de cinema A hora que tiver Tudo pronto Então pessoal É isso aí Obrigado por assistirem Deixem seu like E acompanhem os vídeos Do nosso canal Não esqueçam de se inscrever No nosso canal Para ir acompanhando Todos os vídeos Que a gente posta Aqui no canal Da família velha